Quando a noite caiu, de triagem Lura a zona sul de fuga na favela Se jogou logo o quimiquinho Estampa do desejo de dar a xereca Incrível jogar na polinha enquanto o balanço lança Tocar na madruga por cada noite é uma criagem Quando a bundela dança Faço quem sabe que me ganha Incrível jogar na polinha enquanto o balanço lança Tocar na madruga por cada noite é uma criagem Quando a bundela dança Faço quem sabe que me ganha Incrível jogar na polinha enquanto o balanço lança Tocar na madruga por cada noite é uma criagem Quando a bundela dança Faço quem sabe que me ganha De triagem Enquanto o balanço lança Tocar na madruga Porque a noite é uma triagem Quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me ganha Quando a noite caiu De triagem Na zona sul de fuga Na favela se jogou logo O quimique Estampa do desejo De dar xereca Enquanto o balanço lança Tocar na madruga Porque a noite é uma triagem Quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me ganha Enquanto o balanço lança Tocar na madruga Porque a noite é uma criança Quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me ganha De triagem Enquanto o balanço lança Enquanto o balanço lança Tocar na madruga Porque a noite é uma criança Quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me ganha De triagem Enquanto o balanço lança Tocar na madruga Porque a noite é uma criança Quando a bunda ela dança Faz porque sabe que me ganha De triagem Tocar na madruga Tocar na madruga Que salve E aí E aí E aí E aí